Olá gente, tudo bem? Com o avanço da idade, é muito comum o aparecimento de manchas na pele. O mais comum é que se desenvolvam nas mãos, no rosto, nos ombros e braços. Ou seja, são mais propícias em regiões que têm contato direto com a luz do sol. Tem solução caseira e natural para o problema? Claro que tem! Há um óleo que combate maravilhosamente bem essas manchas, outras. O óleo de rosa mosqueta. Este óleo propicia a melhora significativa da pele, como por exemplo, atenuar cicatrizes, clareia a pele e diminui aqueloide. Atenuar e prevenir manchas na pele, tantas causadas pelo sol como pela idade. Combate e previne estrias. Atenua e previne o surgimento de linhas de expressão e rugas. Amenize olheiras e bolsa sobre os olhos. Como usar o óleo de rosa mosqueta? Caso a área não fique exposta ao sol, por exemplo, ao tratar uma cicatriz na perna que ficará o dia todo coberto por calça, o ideal é aplicar o óleo duas vezes ao dia, manhã e noite e massagear até ser absorvido pela pele. Para tratar outras áreas ou mesmo usar no rosto, pescoço e colo como potente anti-rugas. Basta aplicar à noite, o óleo puro e massagear até ser absorvido pela pele. Preste atenção nessas observações importantes. Na hora de comprar, leia bem o rótulo para evitar comprar misturas. O que deve ser usado é o óleo 100% vegetal de rosa mosqueta. Nunca se exponha ao sol usando o óleo e evite aplicar em peles com acne. Aplique este óleo diariamente para manter a pele sem manchas e rejuvenescida. Assegure pelo seu óleo poil de exacto. Se inscrever no canal e ative no canal e ative no canal e ative no canal e ative no canal. Então, a próxima vez está o Nietzsche charro me suavem as bastante de Deus's favorito. reactionsm칠 x 6 Obrigado.